Nas ruas de várias capitais brasileiras, tem gente que ainda não dispensa o uso da máscara diante de qualquer sintoma da gripe ou mesmo da covid. Eu sou muito alérgica, né? E também estou vendo, falar em muitos casos de gripe, né? Eu tenho comorbidade, tenho diabetes, primeiro para cuidar da minha saúde. Se a máscara no rosto pode ou não estar voltando, a testagem para a covid tem diminuído. Só nesta rede de laboratórios de análises clínicas que tem unidades em várias cidades mineiras, a procura por exames da covid caiu 42,9% neste mês de agosto, se comparado a julho. Mas a taxa média de testes positivos para a doença aumentou em 5,4%, atingindo a marca de 13,6%. Por que a gente deve fazer o teste? E a gente vê que a procura pelo teste caiu muito nos últimos meses. Porque hoje no Brasil nós temos um tratamento específico para a covid-19, para a influenza a gente já tinha. Então quando a gente faz o diagnóstico diferencial, se você inicia precocemente o tratamento para a covid, especialmente entre o terceiro e o quinto dia, você vai diminuir a chance de quadro grave. Na capital, o cenário não é diferente. De acordo com o boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte, a covid-19 também apresenta aumento no número de casos. Só nas duas últimas semanas, a curva da doença subiu de 4 para 6%. E só este ano foram registrados 5.160 casos com 77 óbitos. Já o número de testes vem caindo desde abril. De cerca de 10 mil para 2.500 testes em média. Uma baixa de 75%. Atualmente os testes de covid, eles são exclusivos para as pessoas que têm sintomas respiratórios. Então nos centros de saúde, a testagem hoje, ela é mediante indicação médica mesmo. Os testes são importantes porque eles são um termômetro mesmo do cenário epidemiológico, mediante a positividade. Diante da nova cepa da covid, a EG5-ERIS, uma subvariante do Ômicron, infectologistas têm destacado a importância da testagem para que a doença continue sob controle. Os testes, eles também vão pegar essas novas variantes, que isso é uma coisa que a gente sempre tem uma preocupação. Quando você tem uma variante nova, ela pode ter proteínas diferentes que podem fugir ao teste. Então aparentemente a gente não perde sensibilidade nos testes e não temos maior gravidade. De uma forma geral, os testes ajudam a enxergar o cenário epidemiológico com mais acurácia. Então quando a gente tem muita gente testando, a gente consegue entender a dinâmica da circulação viral. Quando você tem pouca gente testando, você não consegue enxergar isso com tanta definição. Então nesse sentido o teste ajuda nesse entendimento. O teste ajuda também, claro, a conter a propagação da doença. Porque quando a pessoa que tem sintomas gripais se testa e testa positivo para a covid, o que se espera é que ela tome as medidas de prevenção recomendadas. Como isolamento, ficar em casa, usar máscara, evitar circular e ter contato com outras pessoas, limitando então a propagação do vírus. E os especialistas também têm ressaltado que não há motivos para alarmismo, mas apontam para a importância das pessoas estarem atentas à cobertura vacinal e imunização, que ajuda a diminuir a gravidade dos sintomas da covid-19 diante de possíveis novas cepas. As pessoas imunizadas para a covid, elas pegam a covid, essas novas variantes. Então a neutralização é menor. Mas quando a gente compara os quadros clínicos dessas pessoas vacinadas com as não vacinadas, as vacinadas têm quadros mais leves. Então é importante a gente lembrar à população que a vacina bivalente de covid está disponível nos postos de saúde. Então as pessoas têm que fazer essa imunização.